Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Madalena Gigante, para quem ainda não me conhece, e hoje vamos ter um haul de compras. Então, primeiro vou começar por mostrar-vos as peças e depois vou experimentar à medida que vou falando delas. Eu estou a fazer este vídeo porque eu recentemente fui às compras, porque fiz uma limpeza no meu armário. Já desde que eu posto este vídeo no canal, vou deixar aqui nos cartões, aqui, num destes cantos. E eu tenho uma maioria, tipo, estas repichas, assim, que são mais para a praia, percebe? Pelo menos assim, ok, eu ando com isto na rua, né? Mas isto é mais roupa de praia, não sei porquê. Então eu queria ter uns tops novos, talvez uns calções, um casaco. E pronto, fui às compras, fui ao Foro Almada e depois fui aqui à Arena Torres Vedras, por isso eu vou-vos mostrar. Vamos começar pela Stradivarius, que foi onde eu fiz mais compras. Ok, vamos começar por este top, clássico, branquinho, assim, meio rendinha. Ele é o S e é 15,99€, ou seja, 16€. Gostei muito de me ver e não tenho nada, nenhuma cena destas, gostei mesmo muito de me ver com ele. A seguir, comprei este top. Ah, já agora sim, eu ainda tenho as etiquetas, porque eu guardo as coisas com as etiquetas, estou preguiçosa de estirar e só tiro quando vou vestir mesmo a roupa e ainda não vesti que é para fazer este vídeo. Pronto, este top é o M e é 9,99€, 10€. É da Stradivarius também, é assim. Olha, é mesmo do género de um fato bem que eu tenho. Posso deixar aqui uma foto? Acho que até é igualzinho aqui nesta cena, porque é mesmo igual a um fato bem que eu tenho. E até o tecido parece assim, de fato, bem, não sei explicar. Mas já, eu achei muito giro, porque eu também vejo bem vídeos da Maria Rodrigues. E se vocês forem ver, ela tem boi tops assim e fica-lhe super bem. Então, eu quis muito comprar um do género, porque também gostei muito de me ver. Comprei esta. Também gosto muito. Eu gosto muito de riscas também, mas eu tenho, por exemplo, aquelas camisas às riscas azul e branco. E não tinha nenhuma assim com outras cores. Eu queria coisas mais coloridas. Tem esses botõezinhos. E atrás é assim, normalzita. Isto é um S e é 12,99€. Eu também gostei muito de me ver. É assim, larga e é fresca. E tem cores que eu gosto também. Esta eu comprei ontem, em Torres, porque parece que... Eu devo ter visto na Fora Almada, mas não me chamou a atenção. E então, em Torres, chamou mais a atenção. É assim, grandinha. Mas isto depois põe-se dentro das calças. Aqui tem esse pormenorzinho. Pronto, não tem botões, não tem nada. Se tiver botões é aqui. Que é daquelas das mangas assim. Ela é um S e estava a 17,99€ e pelos vistos era 19,99€. Apanhei uma promoçãozinha e nem reparei. É assim, eu geralmente visto o M e alguns tamanhos aqui que são o S é porque isto depois ficava muito largo e muito comprido. Temos estas calças. Esses botões que eu amei. Já, temos assim... Vocês não sei se veem. Pera, pera, pera. São assim mais largueironas. Estão a ver? E é assim, eu tenho uma cena com o meu corpo. Porque eu não tenho rabo. Estão a ver? E então sinto que as coisas não me favorecem. Mas eu gostei muito de ver estas calças, por acaso. É uma estreia porque... Eu e calças largas... Não é aquela cena. Não favorece muito. Estão a ver? Mas pronto, eu gostei muito de ver estas calças. Tem aqui estes botões que eu adoro. Mesmo que sejam muitos, eu gosto imenso deles. E elas são o 36. Eu costumo vestir o 36, 38. E estas dá o 36 na boa porque também são mais acima de cintura alta. E foram 19,99 euros. Ainda no tema das calças. Comprei estas mam jeans. Também tem aqui bué-betões. Isto parece umas calças do Zé. Mas pronto, it's ok. E então, estas são o 38. E foram 25,99 euros. Mas estou em promoção porque eram 29,99 euros. Nem reparei que tinha apanhado isto em promoção. Eu não sei se se lembram quem viu o vídeo de eu arrumar o meu armário. Eu tinha um casaco ganga e desfiz-me nele porque... Era um casaco ganga do sétimo ano. Acho que ainda me servia. Mas eu já não o queria porque era daqueles justinhos. Estão a ver? Então, comprei um casaco ganga. Mais largueirãozito. Gosto tanto. Não é lindo? É lindo. É lindo. Isto é um S. Tipo, isto já é um casaco largo. O M então ficava-me ainda muito mais largo. Isto é o S. E foi 25,99 euros. Ok. Vamos passar então para as roupas que eu comprei na Pull&Bear. E então, começamos com este top. Top t-shirt. Está ao contrário. É pá, a Madalena. Começamos com este top. Podem ver. Ele é muito giro. Não sei se estão a ver. Ele é muito girinho. Aqui as mangas achei muito engraçadas. E é assim mais largo. Mas depois é tipo curtinho. E tem aqui o elástico. Ele é um M. E não tem etiqueta. Mas estou a ver aqui no talão. E acho que foi 17,99. Eu deixei o link aí em baixo. De qualquer das formas. Este top eu sinto muito que é o é parecido aos tops da Brandy Melville. Não sei se conhecem a marca. Eu adoro a marca. É assim curtinho, justinho. Tem essas duas risquinhas. Aqui é liso. É um M. E foi 9,99 euros. Gosto imenso dele. Juro. Sinto mesmo que é do género Brandy Melville. E é mais barato. Porque a Brandy Melville é mais cara. Depois comprei duas t-shirts básicas. Comprei esta amarela. É básica e é largarita. E comprei a branca. Foram as duas. Foi cada uma. 4,99. E são o S. Porque como são largas. Dava para vestir o S na boa. Comprei esta camisa. É fofa. Com bolinhas. É castanha. Não tenho nada castanha. Acho eu. E abaixo não tenho nada castanha. E tem aqui. Se conseguirem ver. Tem aqui o lacinho. E é assim meio elástico atrás. Olha. É muito gira. Juro. Gostei imenso dela. É um S. E foi 15,99. E pelos vistos estava a 17,99. Mais uma promoção. Vem. Eu nem noto destas coisas. E para acabar a zona da pool. Comprei estes calções. Isto com outra camisa. Por isso me caro adoro explorador. Estou a brincar. Comprei estes calções. São elásticos. Tem aqui o elástico atrás. Se conseguirem ver. São super gires. Meu. Adorei. Eu acho que não tenho nenhum calção assim. Eu tenho é sempre os calções de ganga. Isto. É o S. E foram 15,99. E estavam a 17,99. Mais uma promoção. Eu nem noto destas coisas. Bem. E no dia que eu fui ao fórum. Acabei por ir também à Primark. E comprei estas caixinhas. Comprei duas destas. Assim deste tamanho. E uma grande. Era um pack. Foi 8 euros. Comprei. Cabe. Esta aqui tem a minha maquilhagem. Outra tem vernizes. E a maior. Tem cenas à toa. Que eu não vos sei explicar. Que são tipo. São boé cremes. E coisas que eu não uso. Mas que estão lá. Caso eu preciso. Percebem? Pronto. É assim. E. Comprei esta garrafa térmica. No Lidl. É bem fofa. Ó. É de 500. É de 1 litro. É assim. É de enrosque. E tem coisinha de silicone. Para não verter. Lá dentro. Foi 4,99. E havia esta assim. Toda branca. Havia uma azul. Tipo degradê. Começava aqui o azul. Depois ia para branco. E havia uma toda metalizada. Que eu não achei tão. Tanta piada. Então eu comprei a branquinha. Que eu achei muito mais bonita. Olhem. Eu vou-vos mostrar também. Porque eu fiz compras. Na Bertrand. Não tem nada a ver. Mas eu vou também falar-vos disso. Comprei estes dois livros. Comprei este lá na Bertrand. De Torres Vedras. Foi 13 euros. Qualquer coisa. Porque eu tinha desconto. E comprei este. Do Descomplica. Que eu acabei por comprar. Na feira do livro. E foi 12 euros. Pronto. Comprei estes dois. Agora estou a ler este. Que é o Descomplica. Que me aconselharam. E depois vou ler o Recomeça. Mas são os dois da mesma autora. E isto. Eu aconselho. Porque me aconselharam a mim. Eu aconselho mais estes livros. A quem tem. Tipo. Que tal é uma situação que eu. Com ansiedades. Assim um pouco perdidos da vida. Que precisam de um fresh start. E essas cenas todas. Aconselho estes livros. Porque foi também. O que me aconselharam a mim. Espero que tenham gostado. Eu adoro estas roupas todas. Que acabei de comprar. Que precisava de mudar. Um pouco. O meu estilo de roupa. Porque. Bem. Só tenho estas coisas. E se terá de ir vários. Está a ganhar para mim. Já desde o ano passado. Está a ganhar. E a Poole. Surpreendeu-me. Porque eu não me costumo gostar da Poole. Gosto mais é da Bershka. E agora. A Bershka está. Do lado. Porque. Aquilo está com coisas muito fluorescentes. Não consigo. E a Poole anda com coisas super giras. E então. Está a ganhar pontinhos também. E pronto. Malta. Foi este o vídeo de hoje. Não se esqueçam de subscrever. É mesmo muito importante para mim. De pôr o vosso gosto. E de deixarem um comentário. Se quiserem. Eu vou deixar o link destes artigos todos. Na descrição. E vemo-vos no próximo vídeo.